Como seriam os novos monstros, as semelhanças com os livros e como o filme foi feito. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Mega Tubarão 2. Então já deixa o seu like pra você não ser devorado por um Megalodon. O filme começa 65 milhões de anos atrás no período Cretáceo. Vemos a cadeia alimentar dessa época, onde um lagarto devora uma libélula e em seguida devorado por outras criaturas maiores. Esses são os Snappers ou Estaladores. Eles são chamados assim devido ao estalo que eles fazem com a boca. Essa espécie não existiu na vida real. Os produtores dizem que ela foi inspirada em um dinossauro chamado Coreanossauros. Um pequeno dinossauro herbívoro que viveu no período Cretáceo. Ele era quadrúpede e possuía um bico. Mas é claro que os artistas criaram uma criatura mais monstruosa, que além de carnívora também pode nadar. Os Snappers fogem de um tiranossauro que é a cara do tiranossauro do Jurassic Park. Mas eu gostei do detalhe das osteodermas nas costas. Os Snappers correm para a floresta. O tiranossauro abocanha um deles. Mas em seguida ele é abocanhado por um gigantesco Megalodon, que arrasta o dinossauro para o fundo do mar. Então descobrimos quem estava no topo da cadeia alimentar nessa época. Na realidade, o Megalodon nunca conviveu com os dinossauros. Eles surgiram há 22 milhões de anos atrás, quando os dinossauros já estavam extintos. Megatubarão 1 e 2 são baseados nos dois primeiros livros de uma série escrita por Steve Alten, que é composta por seis livros. O primeiro livro, lançado em 1997, começa com o personagem Jonas Taylor apresentando um slide onde o tiranossauro é abocanhado por um Megalodon em uma praia. Essa abertura impactante faz uma referência ao início do primeiro livro. Eu achei isso muito legal. O nome original do filme é Meg 2, The Trench, ou A Trincheira. Esse é o título do segundo livro, no qual esse filme é levemente baseado. Você quer saber as maiores curiosidades sobre filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. Jason Statham está de volta como Jonas Taylor, e desta vez ele é um dos produtores do filme. A direção agora é do Ben Wheatley, que dirigiu episódios de várias séries de TV e filmes de baixo orçamento. Megatubarão 2 é o primeiro filme de grande orçamento dirigido por Ben Wheatley. Jonas está em um grande navio cargueiro, investigando o transporte ilegal de materiais radioativos. Ele é descoberto e sai na porrada com a tripulação. Para mim esse é um dos grandes problemas dessa sequência, que é querer ser um filme de ação do Jason Statham ao mesmo tempo que tenta ser um filme de monstros. Jonas consegue escapar pulando no mar, e é resgatado de avião pela Riggas e pelo Meg. Esse personagem também estava no primeiro filme. Na China, no Instituto Oceânico Hainan, conhecemos o Zhu Ming, que está desenvolvendo um exotrage robótico que dá uma super força capaz de quebrar até concreto. Zhu Ming é vivido pelo carismático Jing Wu. Ele é ator, produtor e diretor. A Meng também está de volta. No primeiro filme ela era criança, mas agora já é uma pré-adolescente. A noite está tendo uma grande festa no Instituto, e Jonas e Meg também estão lá. O evento é apresentado pela Hilary Driscoll, a dona de uma empresa de tecnologia. Zhu Ming é o diretor do Instituto, e filho do Zhang, o dono da extensão de pesquisa Manaum, que morreu no primeiro filme. Ele é irmão da Suin, a mãe da Meng. No telão é dito que ela faleceu. A atriz Li Bingbing não quis participar dessa sequência, então os produtores decidiram matar a personagem. Após a morte de seu pai e sua irmã, Zhu Ming assumiu a empresa e passou a desenvolver tecnologias para continuar explorando a trincheira. Ele conseguiu desenvolver submarinos capazes de atravessar a termoclina, uma grande camada de água congelante que cobre a trincheira. No Instituto, Zhu Ming mantém em cativeiro um megalodon fêmea, chamada Hai-Ti, que ele encontrou ferida quando era filhote. No dia seguinte, o doido do Zhu Ming vai nadar com a Hai-Ti. O interessante é que ela tem uma cor pálida. Os produtores deram essa cor para diferenciá-la dos outros megas. O legal é que isso também faz uma homenagem aos megalodons dos livros, que são albinos por viverem em um ambiente escuro. Desde filhote, Zhu Ming está treinando o Hai-Ti para reagir a sinais sonoros. Ele a chama através de um sinal. Essa cena é muito maneira. Hai-Ti parece reconhecer Zhu Ming e não o ataca. Eu acho muito legal essa ideia de treinar o megalodon. Isso é algo que também é explorado nos livros. Ultimamente, Hai-Ti tem agido de uma forma estranha e na segunda tentativa ela não reage aos sinais e quase ataca o Zhu Ming, mas ele consegue escapar. Meng observa Hai-Ti através do vidro. Essa cena remonta à cena muito marcante dela quando criança encarando o megalodon. Meng pergunta a Hai-Ti se ela sente falta da sua mãe. Isso dá a entender que ela é um filhote do megalodon do primeiro filme. Quando o megalodon é morto e é devorado por outros tubarões, aparece um tubarão saindo da boca do megalodon. Eu acho que essa pode ser a Hai-Ti. Hai-Ti é muito semelhante à Angel, que aparece no final do primeiro livro, como o filhote do megalodon que é capturado. Assim como Hai-Ti, Angel é albina e no segundo livro também é mantida presa em um instituto. Eu gostei bastante que eles mantiveram isso na história. Eu só não entendi por que a Hai-Ti não se chama Angel também. Seria muito mais legal. Eles vão para a estação Manaum. Muitos dos cenários do filme são digitais, mas as cabines da estação foram realmente construídas no estúdio. Em Hainan, Hai-Ti arrebenta as barras de proteção e foge do instituto. No segundo livro, o Angel também foge do instituto quebrando as barras de proteção. Eles embarcam em dois submarinos e descem até a trincheira. É apresentado os novos personagens, Lance, Curtis e Sol, mas eles só estão no filme para morrer. Jonas não havia deixado Meng participar da exploração, mas ela entra no submarino escondida. Pode ser uma referência ao mundo perdido, onde a Kelly entra escondida em um dos trailers da expedição. Eles estão chegando na trincheira e se encontram com a Hai-Ti. Eles atravessam a termoclina, mas ela entra junto com eles. Os submarinos detectam outros Megas. E um deles é provavelmente o maior Megalodon que eles já viram. O Mega saindo das sombras é muito sinistro. E a cena fica ainda melhor com a trilha sonora composta pelo Harry Gregson Williams. A produção chama de Apex Mega. Apex é o termo usado para o predador que está no topo da cadeia alimentar. Ele tem várias marcas pelo corpo, como uma cicatriz no olho e uma parte da bochecha faltando. A ideia era fazer ele parecer um Megalodon veterano, que já se envolveu em muitas brigas antes. Ele lembra muito o Scarface, o Megalodon filho da Angel, que no terceiro livro ganhou várias cicatrizes na cara após uma disputa de território com seu irmão. Curiosos, eles decidem seguir os Megas em uma parte desconhecida da trincheira para descobrir o que eles estão aprontando. O que poderia dar errado, né? O Domingo observa que é a temporada de acasalamento dos Megas. É por isso que Haiti estava agindo estranho e foi atraída para a trincheira. Esse terceiro Mega também tem várias marcas pelo corpo, mostrando que a trincheira é um lugar perigoso. Os artistas tiveram menos dificuldades em criar os novos Megas, já que eles reaproveitaram o visual criado para o primeiro filme. Mas eles tiveram que dar a cada Meg uma característica diferente, para o público saber diferenciá-los quando eles aparecerem em tela. Eles descobrem uma estação desconhecida na trincheira. Apenas uma empresa muito tecnológica poderia construir algo assim. Eles também encontram um submarino, onde Montes está monitorando operários vestindo trajes especiais que estão escavando a trincheira. Para continuar mantendo a estação em segredo, Montes sacrifica os operários ao explodir as rochas para tentar atingir os submarinos. Mas ele é atacado por um Mega e também é atingido pelas rochas. As explosões continuam e os dois submarinos são separados. Na superfície, Mac perdeu o contato com Jonas. Ele está acompanhado do DJ, que também estava no primeiro filme. A Jess é uma nova personagem. Jonas consegue se comunicar com Mac, mas eles não podem ser resgatados. Porque Jess diz que o submarino de resgate está com problemas. Então Jonas tem a brilhante ideia de ir andando até a estação e tentar entrar nela. Todos vestem os exotrajes e começam a andar. Inicialmente a produção estudou se o ser humano consegue andar embaixo da água. E a resposta é não. É aí que surgiu a ideia do traje. Algo que se agarraria ao chão e fosse forte o suficiente para os personagens conseguirem andar mesmo com a pressão absurda de um ambiente que está a mais de 7 mil metros de profundidade. Nas gravações, os atores estavam em um cenário no estúdio e vestiam os trajes que foram feitos pela produção. Foram criados 25 trajes e cada um era composto por 200 peças. Para dar a sensação de estarem andando embaixo da água, os atores andavam sendo pendurados por cordas. No caminho eles se encontram com o Jumink e atravessam a trincheira que tem um ecossistema muito bonito, cheio de corais e animais desconhecidos. Isso me lembrou muito o livro 20 mil éguas submarinas, onde os personagens andam no fundo do mar em trajes especiais. Isso não é coincidência, já que Ben Whittler disse que queria que o filme tivesse o mesmo clima de aventura dos livros de Júlio Verne. Lance é atacado por uma criatura com um corpo alongado e uma boca cheia de dentes que lembra uma lampreia. Ele também se encontra com vários polvos bebês coloridos, mas é claro que a mamãe não está longe. É interessante notar que a pele desse polvo gigante mudou de textura para se camuflar, assim como um polvo pode se camuflar na vida real. Provavelmente Lance foi devorado pelo polvo, porque eles encontram apenas o capacete dele, mas mesmo assim eles decidem seguir em frente. Montes ainda está vivo e descobrimos que ele trabalha para Hillary Driscoll, que não quer que o grupo chegue à estação. Eles continuam andando e passam por um enorme esqueleto que pode ser de algum grande réptil marinho, como Leoplerodon e o Mosasauro, que aparecem no quarto livro. Eles desligaram as luzes para não atrair os megas, mas acabam atraindo os snappers, que evoluíram para viverem na tricheira. Originalmente veríamos essa evolução através de uma luz roxa bioluminescente que eles desenvolveriam para viver nesse ambiente escuro. É uma pena que essa ideia foi descartada, o bicho estava muito bonito. Eles enfrentam as várias criaturas que são implacáveis. O Jonas dando um soco em uma delas foi da hora. Jun Ming tem a ideia de acender uma luz forte, e isso espanta os snappers. É uma cena muito bonita, que me lembrou a cena do Harry Potter enfrentando os dementadores no terceiro filme. O problema é que a luz afasta os menores, mas atrai os grandões de barbatanas. Jonas lança a luz para longe e os megas atacam uma estrutura da estação. Sol é devorada. Eles conseguem entrar na estação, mas a câmera não é despressurizada a tempo, e Curtis, que estava com o capacete rachado, implode bem na frente do Juminque. Essa cena me pegou de surpresa. Eles retiram os trajes e andam pela estação, e descobrem que alguém está minerando a trincheira em busca de minérios raros, que podem valer bilhões. No segundo livro existe uma empresa maligna, liderada pelo vilão chamado Benedict Singer, que está minerando a trincheira em busca do raro isótopo Helio III. Mesmo sendo diferente no filme, isso faz sentido com a história do segundo livro. Através do sistema, eles conseguem contato com Jazz, que mostra a eles que a estação tem cápsulas de fuga, e eles precisam chegar até elas. Gil Ming descobre que os operários da mineração estavam usando seus trajes. Alguém de dentro da sua empresa está vazando suas informações. Eles chegam até as cápsulas, a sala é trancada, e Jazz revela ser a grande traidor que está secretamente trabalhando para Hilary Driscoll, e copiando a tecnologia de Gil Ming. Ela ejeta uma cápsula, e ameaça soltar a outra se Riggas não pegar o arpão e matar o Jonas. É aí que o filme fica bem tenso. Mas Riggas não tem coragem, e Jazz ejeta a última cápsula. Ela também inunda a sala para afogá-los. E Jonas tem a ideia de sair da estação nadando sem o traje para tentar cancelar a inundação. O filme tenta explicar que isso seria possível porque a pressão reage sobre o ar. Se Jonas esvaziar seus pulmões, ele não irá implodir. O filme usa o argumento de que os peixes não precisam de trajes para viverem no fundo do mar. Mas eles são animais adaptados para viver nesse ambiente. Seria impossível para um ser humano não ser esmagado em uma pressão dessa. Um Megalodon comendo um tiranossauro eu acredito, mas isso aí já é demais. Essas cenas do Jonas nadando foram gravadas em um tanque no estúdio. E o Jason fez suas próprias cenas sem nenhum dublê. Jonas não só sobrevive, como também atira em um snapper e consegue entrar na outra parte da estação. Mas ele é pego por Montes. Os dois lutam enquanto a sala das cápsulas é inundada. É mais uma vez o filme tentando ser um filme de ação do Jason Statham. Jonas vence Montes na porrada e na última hora consegue cancelar a inundação. Na estação Manda 1, Mac e DJ descobrem que a Jazz é a traidora. Mas tarde demais, porque a estação é tomada por mercenários. Os quatro encontram um submarino e Juming acende as luzes da estação para distrair os Megas. E eles finalmente conseguem escapar. Eles atravessam a termoclina e a explosão das minas causou uma abertura. E algumas criaturas da trincheira como o polvo gigante estão atravessando por ela. Montes vestiu um traje e está usando uma boia para sair da trincheira. Ô personagem chato, viu? DJ enfrenta os mercenários com spray de pimenta. E sem querer, Mac é atingido pelo spray. No primeiro filme, o diretor John Turtletab não colocou muito humor. Mas nessa sequência, Ben Whittler queria mais comédia. Então a partir de agora vem muita piada por aí. Esse pra mim é outro problema do filme. Porque muitas piadas não são boas. Novamente, os dois são encurralados pelos mercenários. Mas DJ desce a porrada nos caras. No primeiro filme, DJ só reclamava. Então nessa sequência, os produtores queriam que ele fosse porradeiro. DJ diz que treinou para caso isso acontecesse. E carrega com ele um kit de emergência que tem até uma arma com balas venenosas. Como aquelas do Tubarão 2. O primeiro filme faz algumas homenagens ao primeiro tubarão. E eu achei legal que nessa sequência eles fazem uma referência ao segundo filme. Onde o xerife Brody faz balas com o veneno para atirar no Tubarão. Novamente, os dois são encurralados. Mas são salvos pelo Jim Mink e pelo Jonas que haviam chegado na estação. Montes também chegou à estação. E ele é o namoradinho da Jess. E precisam encontrar Jonas e sua turma. Ai, que saudade dos Megas. Por falar neles, os três Megas atravessaram a termoclina. E estão rodeando a estação. Jess está conversando com a Hillary. Ela diz que não tem por que se preocupar. Já que os vidros são a prova de Megas. Essa cena seria muito surpreendente se ela não tivesse sido mostrada no trailer. A Mana 1 é inundada. E Jonas e sua turma fogem um bote inflável. Sem ligar o motor para não atrair os Megas. É outra cena bem tensa. Os mercenários também pegam um bote. Mas são engolidos pelo Apex. Essa cena me lembrou aquela clássica cena do Tubarões 3. Eles conseguem fugir dos Megas. E precisam evitar que os tubarões cheguem em um resort chamado Ilha da Diversão. A produção foi para Pucket, na Tailândia. Onde construíram todo esse cenário da Ilha da Diversão. Outro cenário do resort foi construído no estúdio. A diretora desse resort é a Coco. No primeiro filme ela estava se casando. E olha só quem está de volta. A Pippen. A Yorkshire que no primeiro filme foge do Megalodon. Próximo dali um barco de turistas é atacado. E descobrimos que o polvo gigante também não é nada amigável. Hilary chega no resort. E se encontra com Montes. Que está acompanhado de vários mercenários. Eles começam a procurar por Jonas na floresta. E são atacados pelos Snappers. Que também podem andar em terra. No segundo livro. Outro animal pré-histórico que aparece é o Cronossauro. Que ataca em bando. Mas no filme eles foram substituídos pelos Snappers. Porque os produtores queriam uma criatura que também atacasse por terra. Essas cenas com os mercenários são muito esquisitas. Parece aqueles filmes de baixo orçamento do sci-fi. Jonas e sua turma chegaram ao resort. E eles precisam salvar os turistas dos Megas. Que começaram a comer as pessoas na água. Tem a cena do pedalinho que perdeu a graça. Porque também já foi mostrada no trailer. Mas tem essa cena que mostra o interior da boca do Megas. Engolindo vários turistas na água. É muito sinistro ver as pessoas sendo engolidas vivas. Pra mim essa é a cena mais marcante do filme. Hiller está tentando ir embora de helicóptero. Mas seu piloto sumiu. Ela sai do helicóptero. E quando volta tem um Snapper esperando por ela. Essa só pode ser uma referência. Quando o Nedry é pego de surpresa pelo Dilophosaurus. Mac e Riggas estão se escondendo dos Snappers. E ela encontra camisinhas no kit de emergência do DJ. Olha o tipo de piada do filme cara. DJ vai fazer um espelho para ver os Snappers. E pede o chiclete da Riggas. Pode ser uma referência quando a Sarah pede chiclete para o Nick em O Mundo Perdido. Jonas tem a ideia de fazer lanças explosivas para enfrentar os Megas. E pega um jet ski para procurar os tubarões. O Jason Statham realmente pilotou jet skis sem precisar de nenhum dublê. Mas algumas acrobacias foram gravadas com o Jason em um jet ski. Que era girado por um mecanismo hidráulico. Juming e Mac vão buscar material para fazer mais explosivos. E são encurralados por vários mercenários que estavam fugindo dos Snappers. Sem querer DJ e Riggas se juntam a eles. Juming faz com que o portão atrás dos mercenários seja aberto. E assim eles são atacados por vários Snappers. E os quatro conseguem fugir. O Jonas enfrentando os Megas de jet ski é muito maneiro. Tem cenas que são incríveis. Mas o problema é que faltou emoção. Por exemplo, a cena em que o Jonas surfa em uma onda para enfrentar um Mega. É muito mais empolgante no trailer do que no filme. O Mega é morto. Mas ainda sobrou o Apex e a Haiti. Juming tem a ideia de ir com o Mac até o helicóptero da Hillary. Ele usa uma pá para lutar contra um Snapper. Nas gravações, o ator contracenava com um dublê vestido de azul. Que ficava atacando com uma vareta e uma bola também azul. Ele mata o Snapper. Mas outras criaturas surgem se rastejando pela grama alta. Essa pode ser mais uma referência ao mundo perdido. Onde os raptores correm pela grama alta. Juming vai abastecer o helicóptero. E é atacado pelos Snappers. Essa cena foi gravada com os dois atores em um helicóptero mecânico no estúdio. Juming molha as criaturas com combustível. E Mac atira um sinalizador. Causando uma enorme explosão. O gigantesco polvo chega ao resort. E ataca os turistas. Ben Whitley disse que essa criatura é um polvo comum. Só que gigante. Originalmente o polvo seria muito maior. Mas o problema é que ele não caberia nesse cenário. Então seu tamanho teve que ser diminuído para ele caber na cena. Jonas fica cara a cara com um Apex. Mas Montes aparece tentando atirar nele. Nossa, logo agora que o filme estava engrenando. Desta vez, Pipe está livre dos megas. Mas sobrou para ela enfrentar o polvo gigante. Meng viu os turistas em perigo. E vai ajudá-los. Mac e Juming chegaram com um helicóptero. Ele improvisa uma bomba e vai resgatar a Meng. Já para essa cena, Jing Wu realmente se pendurou do lado de fora de um helicóptero em movimento. Esse aí é da turma do Tom Cruise. Juming não consegue alcançar Meng. Então ele pula com a bomba e o polvo derruba o helicóptero. Jonas continua fugindo do Apex. Ele corre em um pier que é destruído pelo Mega. Esse é um efeito prático, feito com tanques de água embaixo do pier que provocou uma explosão de água. Jonas escorrega para a boca do Mega. Essa pode ser uma referência ao primeiro tubarão, onde no final, Quint escorrega para a boca do animal. O Apex enrolou em correntes que estavam no mar e fica preso. Então Jonas aproveita para fazer um exercício de pernas na boca do tubarão. Montes pula no pier para enfrentar o Jonas. Jonas dá um cacete nele e toma sua arma. Mas ele não mata o cara. Ele espera o Mega chegar para jogar o Montes na boca do tubarão. Nossa, isso foi muito sem noção. Meng jogou a bomba para Juming e ele é puxado pelo polvo. A cena em que ele é balançado pelos tentáculos foi gravada em um tanque, com o ator sendo puxado de um lado para o outro por cabos. Essa cena é bem legal. Aqui vemos o quanto esse polvo é gigantesco. Juming prende a bomba no polvo e acontece a explosão. Mas pelo jeito esse polvo é blindado, porque o bicho continua vivo. Juming é puxado novamente. Mas ele é salvo pela Hai-Ti, que ataca o polvo. E é bem legal os dois animais lutando. Os efeitos especiais estão excelentes. O ruim é que é bem rápido. Hai-Ti quase morre, mas se recupera e abocanha o polvo e o arrasta para as profundezas. Eles poderiam ter feito uma luta maior explorando mais o ambiente fora da água. Mas vai ver, faltou grana para isso. Juming vai ajudar Mac, que está preso no helicóptero. O Apex vai em direção a eles. E Jonas tenta atrair a atenção do Mega com vibrações, batendo a hélice do helicóptero na água. Essa é mais uma referência a Tubarão 2, onde o xerife Brody atrai o tubarão batendo em um cabo de energia. O Apex vai para cima do Jonas, então ele levanta a hélice e pala o Megalodon pela boca. Tudo bem que ele apoiou a hélice na rocha, mas ele também teve que segurar ela no braço para ficar em pé. Nesse filme, Jonas virou o Superman. Matar o monstro empalado não é nada original. Já vimos isso antes em filmes como Minotauro e Morte Súbita. Na praia, Meng salva Pippin. E DJ usa suas balas venenosas em um snapper. Sobrou apenas a Hai-Ti. Ela nada em direção aos três. E Juming faz os sinais sonoros e Hai-Ti os deixa em paz. Jonas acredita que ela foi atrás dos golfinhos. Mas o filme deixa claro que Hai-Ti não atacou porque reconheceu Juming. Então Hai-Ti continuará solta e provavelmente ela está grávida porque se acasalou com os Megas. Esse deve ser o gancho para o terceiro filme. Então mesmo com todas aquelas mortes, toda aquela destruição e com o Megalodon a solta, o filme termina com o touro se sentando na praia para tomar um goró e dar umas risadas. Isso não faz sentido nenhum. Então Mega Tubarão 2 parece ser dois filmes acontecendo ao mesmo tempo. Um filme de monstros e um filme de ação do Jason Statham. Todo o arco da mineradora tirou o foco das criaturas e bagunçou a história do filme. O humor não funciona e a direção do Ben Wheatley faz o filme parecer uma produção barata do sci-fi, mesmo tendo um orçamento decente. Mas o filme tem coisas boas. Querendo ou não, Jason Statham tem peso em tela e seu personagem é o único que leva o filme a sério. A trilha sonora é bacana, os efeitos especiais são sensacionais. As cenas tensas são boas e tudo o que envolve as criaturas é legal. Eu gostei dos novos Megas, do povo gigante e até dos snappers. Se o filme fosse sobre os personagens enfrentando apenas as criaturas da trincheira para salvar os turistas, seria um filme muito melhor. Mas apesar de toda a bagunça, Mega Tubarão 2 tem coisas legais que salvam o filme de ser ruim. Agora é a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. Você gostou mais do Mega Tubarão 1 ou do Mega Tubarão 2? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.